Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente está de volta pra trazer aqui alguns livros que a gente quer ler até o final de 2017. Pois é, aqui estamos, depois de duas semanas, exatamente duas semanas, fora do ar, mas por bons motivos, como foi dito no Twitter, dia desses. Estamos em um espaço novo, na verdade, porque o cenário é basicamente o mesmo, que é a mesma história. Eu não sei nem o que falar, porque eu desaprendi a gravar esse negócio, mas a gente vai falar que livros que a gente quer ler ainda, só que tem um detalhe, não tem um detalhe? Com certeza, sempre que nada é como é. Eu não sei se vocês viram, mas no início do ano, ou no final do ano passado, não lembro mais. Em algum momento? Em algum momento, a gente fez uma brincadeira aqui de roleta russa, aonde eu tinha que ler Crepúsculo, no final das contas, e Norberto tinha que ler? Eu tinha que ler Dance, Dance, Dance. Lemos! Não! Então, né, precisamos... Precisamos, até o final desse ano, ler esses dois livros sem falta. Exatamente. Então, primeiramente, vocês têm que cobrar a gente, né, porque não dá fácil. Primeiro livro, a gente já disse que, ó, já jogou aqui, Crepúsculo e Dance, 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 vamos ver se sai daqui para o final de dezembro, tem que sair. Inclusive, queria mandar um beijo para a Jayce, que ela me cobra quase todo mês. Ela me deu Crepúsculo e fica me perguntando, e aí, Carol, já leu? E toda a vida eu falo, amiga, não, ainda não, ela me cobra, é isso mesmo. O primeiro livro que eu preciso ler, na verdade, eu quero muito, né, precisar, é uma coisa muito forte, não vou me comprometer tanto assim, mas eu quero muito ler até o final do ano, Não Me Abandono Jamais, de Kazuo Ishiguro. É um livro do mesmo autor, para quem não sabe, de O Gigante Enterrado, que é um livro que eu amei. E esse aqui, na verdade, as pessoas amam mais, tipo, em mais quantidade, as mais pessoas amam mais do que o outro livro. Deu para entender, não é? Eu não sei direito sobre o que esse livro trata, mas tem alguma coisa a ver com jovens, alguns mistérios, mistérios assim, tipo, sobre o que eles são, não sei, relacionamento entre amizades, enfim, uma coisa que não está muito clara na minha mente, mas que eu estou com muita vontade de ler, porque todo mundo disse que é bom. Aquele que vai pela cabeça dos outros, né? Fala aí pela cabeça dos outros, Black Friday passou, e eu simplesmente saí comprando. Tudo. Eu escolhi, eu escolhi não, eu peguei os quatro livros melhores do Conto Encanto, e comprei três, porque um eu já tinha. Então, um deles é O Ódio Que Você Semeia, e é um livro que está sendo muito comentado. Várias pessoas já me falaram que é o melhor livro do ano para elas, então, é um livro que eu comprei, estou esperando chegar, mas quero muito lê-lo ainda esse ano. Eu acho que vai rolar. Fala muito lê-lo de racismo, preconceito, coisas desse tipo. Pelo que eu sei, é uma menina que, logo no início do livro, ela passa uma situação, que eu acho que um amigo dela é morto, alguma coisa assim, por um policial, e aí ela fica dentro de vários dilemas e, assim, sentindo literalmente na pele, principalmente por ser negra, né, essa questão de racismo e coisas desse tipo. Ainda ali pela região oriental, né, eu vou ler de Haruki Murakami, o livro, que na verdade são dois, Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973, né, séries são maravilhosas aqui, da editora Alfaguara. Eu não sei, esse aqui eu não sei nada, assim, sobre o que trata. Eu podia ler aqui, inclusive eu estou lendo agora. Eu sei que essas duas histórias foram escritas em... Por que tem que ser em 1973? Se foi em 1978. Eu achei uma coisa antes, né, então. Já que ele viveu, ele pode escrever sobre aquilo. Em 1978, Haruki Murakami ainda era jovem, e sentou-se à mesa da cozinha, que tem escrito isso aqui, e começou a escrever essas duas histórias, que são as primeiras histórias dele. E é um autor que... Eu sempre acho que é o mesmo autor, né? É, não. Inclusive é o mesmo autor de Dança, 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 que é um livro que eu preciso ler, porque eu acabei de dizer. Então, pronto, vamos ver se vai dar certo, né? A série é uma maravilhosa, a degramação é ótima. E são as primeiras histórias do autor, então vai ser interessante, né, ver as primeiras histórias e ler o outro que não é a primeira história. O terceiro livro que eu ainda quero ler esse ano é uma indicação de Tati Leite, do Valeu Livro, e é Corpos de Elite, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas é uma vibe meio futurista, assim. É aquela coisa de futuro não muito distante, sabe? É uma sociedade muito perfeita, e aí vai trazer alguns questionamentos sobre até que ponto o governo influencia na vida das pessoas, ou pode incomodar a vida das pessoas. E é aquele da mesma, de Júlia e Zé, né? Júlia e Zé. Então é isso aí, esses são os livros que nós pretendemos ler até o final deste ano, 2017, que está prestes a terminar, afinal, estamos nas últimas semanas, né? Estamos em dezembro, o Natal está chegando, manda presente para a gente, presente comprado com os links que estão aqui no box de descrição, aqui. E outra coisa também, deixa aqui nos comentários os livros que vocês querem ler até o final do ano, os livros que vocês pretendem começar 2018, né? Já para engrenar nesse pezinho, que a gente, inclusive, vai apresentar algumas coisas assim, do tipo, talvez, como a gente sempre faz algumas promessas que não são cumpridas, não esquece então de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Valeu! É porque eu estou mirando, entendeu? Ela é o alvo do ano. Hã? Eu tenho um alvo de leitura, entendeu? E eu estou só aqui, ó, observando. Inclusive, acho que eu vou botar um alvo nessa parede para a gente ficar brincando assim de jogar dardos. Sendo que é um elefante, aí a gente tem que acertar no meio do olho do elefante. O quê? Ok!